Saudações, concurseiras! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Alpacom comigo, o professor Gustavo Muzi. Mais uma aula de administração financeira orçamentária, também chamada de noções de orçamento público ou direito financeiro. Nós estamos falando sobre princípios orçamentários, não é isso? No bloco anterior eu falei de três princípios importantes para você. O princípio da legalidade, que determina que o orçamento deve ser aprovado por lei. O princípio da unidade, que determina que o orçamento deve ser um só em cada ente da federação a cada ano. E o princípio da universalidade, que diz que todas as receitas e todas as despesas devem constar do orçamento. E agora, continuando a ver os princípios orçamentários mais importantes para a sua prova, nós vamos falar do princípio da periodicidade, também chamado de princípio da anualidade. E aí ele determina, está lá em negrito o conceito dele, ele determina que o orçamento é sempre válido para um período determinado de tempo, que é chamado de exercício financeiro. Então, eu já comentei com você, quando eu falei lá da lei orçamentária, o princípio da legalidade, que a lei orçamentária é sempre uma lei temporária. Ela é aprovada para vigorar durante um determinado período de tempo. Esse período de tempo é chamado de exercício financeiro. E ele é sempre igual em cada país, tá? Por isso que se chama o princípio da periodicidade. Porque o que é algo periódico? Algo periódico não é só algo que se repete, mas mais do que isso, é algo que se repete a intervalos regulares, não é isso? Lembra lá nas aulas de física, lá do colégio, né? De um período da onda, que era justamente a distância entre uma crista de onda e outra. Essa distância era sempre constante para uma determinada onda. Era um período. Então, da mesma forma, o princípio da periodicidade, ele diz que o orçamento deve ser aprovado sempre para valer pelo mesmo período de tempo, que é chamado de exercício financeiro. E no Brasil, de acordo com o artigo 34 da Lei 4.320, o exercício financeiro vai coincidir com o ano civil. O que quer dizer isso? Quer dizer que no Brasil, o orçamento vai valer de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Não é, professor, mas em todo o país não é assim? Não. Bom, todo o país, eu acredito, que usa o orçamento anual. Só que varia muito de país para país quando o chamado ano fiscal começa a ser contado. Por exemplo, há países em que o ano fiscal, o caso dos Estados Unidos, por exemplo, o ano fiscal, ele começa no dia 1º de outubro e vai de 1º de outubro a 30 de setembro do ano seguinte. Também é um ano, mas o exercício financeiro começa em 1º de outubro. Há países que o exercício financeiro começa em 1º de julho. Então, vai de 1º de julho de um ano a 30 de junho do ano seguinte. Então, cada país aí estabelece o começo do seu exercício social com uma determinada data. No caso do Brasil, como a lei diz que ele vai coincidir com o ano civil, o orçamento vai valer necessariamente de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Isso quer dizer o seguinte, que quando o ano começa, o orçamento já tem que estar aprovado, concorda comigo? Porque eu já começo a executar o orçamento do ano no primeiro dia do ano. Então, até o final do ano anterior, tem que ser aprovado o orçamento do exercício seguinte. Então, o orçamento de 2020 teve que ser aprovado até o final de 2019. O orçamento de 2021 tem que ser aprovado até o final de 2020. De 2022 até o final de 2021 e assim sucessivamente. Está certo? Para que a ideia que o ano já comece com o orçamento aprovado. Professores, se acontecer de não conseguir aprovar o orçamento até o final do ano? Aí nós vamos ver depois quando formos falar de lei orçamentária. Um sofrimento por vez. Vamos lá com a quantidade de informações que não seja demais para a gente poder absorver. Então, vamos lá. Voltando lá para o slide. Então, o princípio da periodicidade determina que o orçamento é válido para um período determinado de tempo, denominado de exercício financeiro. No Brasil, o exercício financeiro vai coincidir com o ano civil. Portanto, terá duração também de um ano. Por isso que também é chamado de princípio da anualidade. Porque como o período vai ser de um ano, também pode ser chamado de princípio da anualidade. Agora, eu coloquei uma exceção. Existe uma exceção importante ao princípio da periodicidade ou da anualidade, que é bastante cobrada em provas. Que são os créditos especiais extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do ano. Veja, eu não vou parar aqui para explicar para você o que são créditos especiais extraordinários. E nós vamos falar sobre isso quando formos falar lá de créditos adicionais, depois que eu tiver falado sobre lei orçamentária anual. Eu quero só por enquanto que você guarde isso, anote aí. É importante que você acompanhar as aulas, faça suas anotações. Eu sei que você tem o seu caderno de estudos. Então, você vai anotar exatamente o que eu coloquei. Exceção. Créditos especiais extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do ano. Porque nós vamos ver no momento oportuno que, nesse caso, se um crédito especial extraordinário for autorizado a partir de 1º de setembro, nos últimos quatro meses do ano, portanto, ele vai valer também para o ano seguinte se o valor todo não for gasto no próprio ano. Mais para frente a gente vai falar sobre ele. Mas, por enquanto, guardo. Então, princípio da periodicidade ou da anualidade, o orçamento é válido para um determinado período de tempo que, no caso do Brasil, é anual e o exercício financeiro vai coincidir com o ano civil. Outro princípio importante é o princípio da exclusividade, também chamada de princípio da pureza. Olha, com esse nome de princípio da pureza, eu só me lembro de uma prova que caiu, mas eu coloco sempre aí porque se cair você vai saber do que se trata. Normalmente, o nome que cai é o princípio da exclusividade. O que ele diz? Ele diz que o orçamento deve trazer exclusivamente previsão de receitas e autorização de despesas. Ué, professor, mas não é isso que o orçamento é mesmo? Previsão de receitas e autorização de despesas? Sim. Mas é que, como o orçamento é uma lei e às vezes tem leis que misturam diversos assuntos diferentes, para evitar que isso ocorresse no caso do orçamento, a Constituição diz isso expressamente. Então, o orçamento deve ser uma lei específica. Ele só deve tratar sobre previsão de receitas e autorização de despesas, diferente de outras leis que às vezes misturam assuntos diferentes. Veja, no caso das outras leis que não são leis orçamentárias, não há nenhum problema em misturar assuntos diferentes desde que todos sejam aprovados seguindo o mesmo rito, não tem problema. Só que, no caso do orçamento, resolveu-se criar essa proibição, resolveu-se determinar que o orçamento não deve trazer nada além de previsão de receitas e autorização de despesas, para evitar, primeiro, que a discussão orçamentária seja contaminada com outros assuntos. E aí, quando você coloca outros assuntos, isso pode levar a atrapalhar na hora de discutir o orçamento e enfocar, de fato, na questão financeira que é importante. E tem outra razão importante também, porque nós já vimos que o orçamento é aprovado seguindo um rito diferente das demais leis, não é isso? Sim, eu falei sobre isso com você quando falamos do princípio da legalidade. Então, se eu coloco outros assuntos na lei orçamentária, fazendo o que Rui Barbosa costumava chamar de orçamentos rabilongos, que eram aqueles orçamentos com rabo comprido e que vinham trazendo outros assuntos que não tinham nada a ver com previsão de receita e autorização de despesas, se eu permitisse isso, eu acabaria fazendo com que esses outros assuntos fossem aprovados de acordo com o rito da lei orçamentária. Eu estaria burlando o processo constitucional de criação de leis. Por exemplo, para você criar um tributo, tem que ser por meio de uma lei, uma lei ordinária, normalmente, mas tem que ser uma lei que siga o rito normal lá da Constituição. Primeiro a prova na Câmara ou no Senado, depois vai para o Senado ou para a Câmara e depois tem a sanção do Presidente da República. Se eu permitisse que a criação de um tributo fosse inserida na lei orçamentária, esse tributo seria criado seguindo o rito da lei orçamentária, o que estaria errado estaria burlando o processo legislativo. Então, por conta disso, a lei orçamentária somente deve trazer previsão de receitas e autorização de despesas, não deve trazer assuntos estranhos a isso. Só há duas exceções e essas exceções é importante guardar porque, inclusive, estão previstas no texto constitucional. Quais são as duas únicas matérias que podem constar da lei orçamentária além da previsão de receitas e autorização de despesas? Está lá. Primeiro, autorização para contratação de operações de crédito. O que são operações de crédito? Operações de crédito são empréstimos tomados pelo ente público. Quando o ente público vai tomar empréstimo, seja União, Estado, Distrito Federal, Município, é necessária a autorização do poder legislativo. A Constituição determina isso. Então, quando a União, por exemplo, vai se endividar, tem que ter autorização do legislativo para pegar aquele empréstimo. Essa autorização pode ser dada na própria lei orçamentária. É isso que a Constituição está dizendo. Então, é muito comum, lá na lei orçamentária, tem um artigo que diz o seguinte, fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito até o montante tal. Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, vou ver mais para frente o que é isso, até o limite tal. Então, pode haver ali no orçamento autorização para realização de operações de crédito, desde que seja definido também um valor máximo para isso. E outro ponto, outra matéria que pode constar do orçamento, além da previsão de receita e autorização de despesas, é a autorização para abertura de créditos suplementares. nós vamos falar mais para frente, quando formos falar dos créditos especiais e extraordinários, nós vamos falar também dos créditos suplementares, que são autorizações dadas pelo legislativo para que o poder executivo gaste a mais do que está previsto no orçamento. Então, tem que ter uma autorização do legislativo, porque é o legislativo que aprova o orçamento. Essa autorização que a Constituição está dizendo é que ela já pode ser dada na própria lei orçamentária. Então, por exemplo, pode estar incluso na lei orçamentária o artigo dizendo o seguinte, fica o poder executivo autorizado a gastar até 20% a mais nas despesas tais, tais, tais e tais. Esse tipo de coisa pode constar no orçamento, assim como a autorização para contratar operações de crédito. Tudo o resto não pode, o orçamento é chato mesmo, ele só vai trazer receitas previstas de um lado, de acordo com a fonte de receita, de onde o dinheiro vai sair, e despesas do outro dizendo aí onde aquele recurso das receitas vai ser aplicado. Esse é o chamado princípio da exclusividade ou da pureza. Continuando, outro princípio importante, bastante cobrado em provas, é o princípio do equilíbrio, do qual, na verdade, nós temos dois conselhos. Ambos podem cair em prova, e você vai ver que o segundo, na verdade, ele abarca o primeiro. O princípio do equilíbrio pode ser entendido como a ideia de que o total de despesas não pode superar o total de receitas no orçamento. Bom, algo bastante até óbvio, né? O total de despesas não pode superar o total de receitas. Aliás, nunca vai superar, porque não dá para gastar mais do que se arrecada. Professor, não dá, e se o governo se endividar? Se ele pegar empréstimo para isso, aí ele está arrumando receita, porque nós vamos ver que o empréstimo também é uma receita. Então, para o governo gastar 100 milhões, ele tem que ter 100 milhões de receita. Ah, ele está com 80 milhões de receita e 100 milhões de despesas. Não dá, ele vai ter que dizer de onde vai tirar os 20 milhões para cobrir esse déficit. Ah, ele vai se endividar, ele vai pegar empréstimo, ok? Então, ele coloca no orçamento receita de empréstimos, 20 milhões, aí vai fechar. Então, no orçamento, claro, o total de despesas nunca pode ser maior do que o total de receitas. Esse é um conceito mais antigo. Em prova, tem caído mais essa segunda acepção do conceito, que na verdade inclui a primeira, que diz o seguinte, no orçamento, o total de receitas é igual ao de despesas. Veja, por que eu digo que a segunda inclui a primeira? Porque se o total de receitas é igual ao de despesas, significa que o total de despesas não é maior do que o de receitas, concorda? Aula de raciocínio lógico, vamos lá. Se A é igual a B, então B não é maior do que A, está certo? A ideia é essa. Então guarde a segunda acepção, que você vai estar guardando também a primeira. Então, no orçamento, o total de receitas será sempre igual ao de despesas. Ué, professor, por quê? Porque as receitas não são os recursos que o Estado vai arrecadar? Receita indica os recursos que o Estado irá arrecadar, que ele está prevendo que ele vai arrecadar. Para todo o real que entra, o governo, ele tem que propor onde esse recurso vai ser gasto, onde vai ser investido. investido, tá? Então, se o governo espera arrecadar, sei lá, cinco trilhões de reais, ele tem que dizer onde esses cinco trilhões de reais serão colocados. Então, ou se você pensar de outra forma, um é a fonte, o outro é a aplicação do recurso. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que esteja sobrando receita no orçamento, né? O governo está lá fazendo o orçamento dele, fazendo a proposta, e o presidente percebe, olha, a gente está pretendendo arrecadar 100 milhões, só que vamos gastar 90 milhões, está sobrando 10 milhões. Ora, um país com tantas necessidades como o Brasil, que se invista mais em áreas, sei lá, como educação, saúde, segurança pública, transportes, não é isso? Vamos ampliar, então, os serviços públicos. Ah, não, o Brasil já está melhor do que a Noruega, do que a Suécia, não tem onde colocar mais recursos públicos, está sobrando dinheiro mesmo. Ora, então o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai guardar, não é isso? E a guardar essa reserva também é considerada uma despesa. Porque nós vamos dizer que despesa não é só gasto. Quando fomos falar de despesa, nós vamos dizer pelo conceito orçamentário, despesa é toda aplicação de recursos. Eu estou dizendo para onde a receita está indo, isso que é despesa, tá? Então, seja um gasto ou seja uma reserva, ambas são tratadas como despesas. Então, se o orçamento tem 5 trilhões de receitas, tem que ter do lado da despesa também 5 trilhões de despesas. Professor, mas essa história de ter déficit ou superávit, então nunca vai ter déficit ou superávit? Vai, porque quando a gente calcula o déficit ou superávit, não é o total de receitas e despesas mesmo. A gente exclui, por exemplo, as receitas de empréstimo. Então, aquela história. O governo está fazendo ali as contas e aí percebeu que vai arrecadar 90 milhões, mas ele precisa gastar 100 milhões. Então, tem um rombo aí de 10 milhões. Como que ele vai cobrir esse rombo? Provavelmente com empréstimo, não é isso? Então, ele tem um déficit aí, tem um déficit de 10 milhões. Mas na hora que ele apresentar o orçamento lá para o legislativo, o total de receitas vai estar batendo com despesas, porque esse buraco aí ele vai fechar com a proposta de empréstimo. Ele vai propor ao Poder Legislativo que seja feito o empréstimo para fechar esse déficit. Tá certo? Então, tome cuidado porque eu já vi questão de prova justamente perguntando isso. O princípio do equilíbrio, ele impede que existam déficits no orçamento. Não, ele não impede que existam déficits no orçamento, porque quando eu calculo o déficit, eu não estou considerando o total de receitas e o total de despesas. Tá certo? Então, guarda essa segunda definição aí que é o bastante para a sua prova. no orçamento total de receitas é igual ao de despesas. Aí eu coloquei ali uma observação, por conta disso, a Constituição Federal proíbe dotações orçamentárias ilimitadas. O que são dotações orçamentárias ilimitadas? São despesas sem valor definido. Toda despesa no orçamento tem que ter um valor máximo. O ente público pode gastar abaixo daquilo, mas nunca acima. E toda despesa, por mais importante que seja, tem que ter um valor máximo. E por quê? Ora, porque os recursos são escassos, os recursos são limitados. Então, não adianta eu sonhar. Olha, esse ano vamos gastar 10 trilhões de reais com educação. Você não tem dinheiro para isso. Então, toda despesa no orçamento tem um valor máximo para perceber justamente, entre outras coisas, para verificar se eu estou obedecendo o princípio do equilíbrio. Ficou claro? Muito bem. Continuando. Último princípio que eu queria falar com você aqui nesse bloco é um princípio que tem vários nomes. Na verdade, é o princípio que tem mais nomes que você pode achar em prova. Aqui eu estou trazendo todos os nomes possíveis, porque se você se deparar com um desses, você vai saber que é a mesma coisa. É o chamado princípio da especificação, também chamado de princípio do detalhamento, princípio da discriminação ou princípio da especialização. tudo isso quer dizer rigorosamente a mesma coisa, é o mesmo princípio. E o que ele diz? Ele diz que no orçamento as receitas e despesas devem constar com o grau mínimo de detalhamento previsto em lei. Então, olha só. Lá no orçamento o governo não tem receita de um lado, despesa do outro? Tem. E lá o governo deve trazer a receita e a despesa com o mínimo de detalhamento que a lei prevê. Porque senão o governo poderia colocar de uma forma bem genérica, né? Receitas em geral, 3 trilhões de reais. Despesas em geral, 3 trilhões de reais. Veja, aí na verdade ele não está me dizendo nada. Ele só está dizendo que o total arrecadado é 3 trilhões e que o total acegado é 3 trilhões, mas ele não está dizendo de onde o dinheiro vai sair, ele não está dizendo onde que o dinheiro de fato vai ser aplicado. Então, no orçamento, tanto a receita como a despesa tem que trazer o grau mínimo de detalhamento previsto em lei. Eu vou até dizer aqui, mas não se preocupe em decorar isso, guardar, até porque você não vai entender que nós ainda não chegamos a esse ponto. A despesa, ela deve estar detalhada pelo menos por elemento de despesa, que é uma das divisões lá que você faz para a despesa pública. Já a receita tem que estar por natureza econômica, mas aí a natureza econômica é de acordo com o manual de contabilidade aplicado ao setor público ou o manual técnico do orçamento, que aí vai chegar ali a vários níveis, até o terceiro, às vezes até o quinto nível. Mas, veja, não precisa se preocupar em decorar isso agora, porque é só aguardar que nesse momento é o que está lá. As receitas e despesas devem constar do orçamento, devem aparecer no orçamento, com o grau mínimo de detalhamento previsto em lei. E esse princípio visa o quê? Visa permitir uma maior clareza das fontes, no caso das receitas, e aplicações dos recursos públicos, no caso das despesas, para que a informação seja útil, de fato, à coletividade. E eu falei que esse era o último, mas na verdade tem mais um aqui que eu vou falar, que é importante, que é o princípio do orçamento bruto. É um dos princípios que eu diria que mais cai em prova. Não digo que é o que mais cai, mas é um dos que mais cai. É importante entender. O que ele diz? Ele diz que no orçamento as receitas e despesas devem constar pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções. Por quê? Olha aqui para mim. Porque no caso do... Existem receitas que ao serem arrecadadas, elas geram despesas. E existem despesas que ao serem encorridas, geram receitas. Então o valor da despesa bruta não vai ser igual ao valor da despesa líquida, e o valor da receita líquida não vai ser... Da receita bruta não vai ser igual ao valor da receita líquida. E aí eu tenho que jogar no orçamento não o valor líquido, mas o valor bruto. Professor, eu fico muito abstrato isso. Você pode me dar um exemplo? Posso? Está lá. Vou pegar um exemplo aí. Bem simples para a gente entender. Antes de passar para o exemplo, vamos entender o seguinte. A União, a União, os estados e os municípios, eles pagam pessoal, pagam servidores. Não é isso? Pessoal trabalhar. No caso da União, ela paga servidores. No caso dos estados e municípios também. Os entes pagam o servidor, mas parte do que eles pagam retornam para o próprio ente na forma de imposto de renda, porque depende de quanto o servidor ganha, ele tem que pagar imposto de renda. E também na forma de contribuição previdenciária, que o servidor tem que pagar a contribuição previdenciária. Não é isso? Aliás, você só paga muito mais do que o trabalhador da iniciativa privada atualmente. Então, o governo paga para o servidor, o dinheiro está saindo, mas parte desse dinheiro está voltando na forma de imposto de renda e contribuição previdenciária. O governo dá com uma mão e tira uma parte com a outra. Eu peguei um exemplo numérico ali. Isso aqui são dados hipotéticos. Imagine que o ente da federação esteja gastando 100 mil reais com pagamento pessoal. O valor dos salários de todos os servidores aí somados dá 100 mil reais. E aí, só que esses servidores, eles pagaram juntos 20 mil reais de imposto de renda. E, além disso, eles vão pagar contribuições previdenciárias. O valor está até desatualizado. O valor ainda está alíquota de 11%, o dia maior. De 11 mil reais. Tudo bem? Então, olha aí. O governo está pagando quanto? De salário. 100 mil. Só que está voltando quanto para ele? O servidor é obrigado a deixar com o governo de contribuição previdenciária e de imposto de renda. 31 mil reais. Então, na verdade, você concorda que, vamos dizer assim, o custo para os cofres públicos, o prejuízo para os cofres públicos é de 69 mil e não 100 mil reais? É só olhar aí no cálculo que nós fizemos. É porque o governo está entregando 100 mil, mas está recebendo de volta 31 mil. Então, na verdade, o custo líquido para o governo é de 69 mil. O governo pode jogar no orçamento, lá na despesa, despesa líquida com pessoal, 69 mil? Não. Ele tem que jogar os valores brutos. Ele vai jogar o valor bruto da despesa com pessoal, 100 mil, e lá na receita ele vai colocar lá receita de imposto de renda e receita de contribuição previdenciária. Veja que, matematicamente, daria na mesma. Matematicamente. Se ele jogasse separado despesa com pessoal na despesa, de 100 mil na despesa, e receita com imposto de renda e contribuição previdenciária na receita, ou se ele jogasse só na despesa o valor da despesa líquida. Matematicamente, ela era a mesma, né? Só que eu iria perder informação, porque o governo jogaria lá receita líquida com pessoal 69 mil reais. Só que aí você não sabe o quanto, como que se chegou àqueles 69 mil reais, né? O quanto foi pago de fato de salário para servidor, o quanto que o governo recebeu de volta na forma de imposto de renda, na forma de contribuição previdenciária, porque sempre que eu jogo o valor líquido e não coloco as parcelas que compuseram aquele valor, eu estou perdendo informação. Então, por isso, o governo vai jogar lá os valores brutos no orçamento, essa despesa líquida com pessoal não vai aparecer, tá? Outro exemplo. Aí, no caso de uma receita que gera uma despesa. O governo, ele arrecada atributos, né? Que é a principal fonte aí de recursos do governo. Não é a única, mas é a principal. Só que, normalmente, como é que o governo arrecada? Ele arrecada através da rede bancária. Se paga o tributo para o banco e o banco repassa para o governo, não é assim? Sim. E você sabe que os bancos são sempre dispostos a nos ajudar, não é isso? Mas desde que você pague uma módica quantia. Então, o governo, ele paga um valor também para os bancos para que os bancos aí cumpram essa função de arrecadar os tributos. Então, vamos imaginar, tá? O valor eu estou inventando. Vamos imaginar que os bancos fiquem com 1% do tributo que o governo arrecade por meio deles. Então, o governo iria arrecadar 100 mil reais. Seria arrecadação bruta. Só que ele vai deixar mil reais com os bancos. Então, na verdade, ele vai arrecadar 99 mil, não é isso? Então, a receita bruta é 100 mil, a receita líquida é 99 mil. Esquece a receita líquida. O governo vai jogar na receita, o valor da receita bruta, 100 mil reais. Vai jogar na parte da despesa, sei lá, despesas bancárias, comissões bancárias, o que quer que seja, no valor de mil reais para obedecer o princípio do orçamento bruto. Ok? Então, recapitulando para a gente fechar, olha os princípios que nós falamos aqui nesse bloco. O princípio da periodicidade ou da anualidade, pelo qual o orçamento vai vigorar, vai valer por um exercício financeiro, que no caso do Brasil corresponde ao ano civil. O princípio da exclusividade, que determina que a lei orçamentária somente deve trazer previsão de receitas e autorização de despesas, com aquelas duas exceções que nós vimos, autorização para a contratação de operações de crédito e autorização para abertura de crédito suplementares. Princípio do equilíbrio, pelo qual, guardo a segunda definição, o total de receitas no orçamento será sempre igual às despesas. E o princípio da especificação, detalhamento, discriminação, especialização, que diz que as receitas e despesas devem constar no orçamento com grau mínimo de detalhamento previsto em lei. E sempre vou esquecendo dele, né? O princípio do orçamento bruto que diz que as receitas e despesas devem constar do orçamento pelos seus valores brutos, ou seja, pelos seus valores totais sem quaisquer deduções. Ok? Muito bem. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima. Bons estudos para você